Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. O período de surgiu bem mais tarde era um menino quieto, e, apesar de ter repetido as duas primeiras séries do primeiro grau, tinha um desempenho parecido com o da maioria das crianças da região, onde o índice de repetência é alto. Ele era um amuno regular, e não tinha problemas de comportamento diz a professora, que está na escola da rua Professor Lasse 437 há cerca de 20 anos. A pasta de Arnaldo tem poucas observações. A sua primeira professora informava, por exemplo, que ele tinha problemas de fala, gagueira. Arnaldo, que na época morava em bom sucesso, fez a primeira série aos 8 anos aos 12, ele deixou a escola depois de cursar a segunda série. Na escola Padre Manuel da Nóbrega, que tem 1.100 alunos de cá a oitava série, as professoras dizem que nunca precisaram fechar as portas por causa da guerra entre traficantes de droga da região. A escola fica na subida do Morro da Baiana, que integra o complexo do alemão. Virem membro do canal por apenas 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu. . 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